Olá, amigos! Tudo bem? Seus vlogueiros favoritos voltaram. Por enquanto só tá eu aqui, mas daqui a pouco a família inteira vai aparecer. Gente, hoje nós estamos indo ver uma coisa que eu esperei muito por isso, que é o filme novo do Halloween. Halloween Kills. Vamos ver o Michael Myers final... Gente, acho que eu tinha visto alguma coisa ali, mas eu sempre tenho a impressão que eu tô vendo alguma coisa. Vocês sabem como é, né, pessoal? Sempre acho que eu vi alguma coisa no fim, não é nada. Gente, o que é isso? O que você quer? O que você quer? O que você quer, Michael Myers? Não era pra você estar no cinema? É hoje. É hoje. Eu tava falando agora, para de se fingir. Posso te dar um abraço? Eu sou sua fã. Dá um beijo. Se o Diogo ver isso, ele vai ficar bravo. O Diogo é meu marido. Era. Não é mais? Não, mas você não é assassino? Não tá. Eu sou faca de plástico, Michael Myers. Olha aqui, ó. Todo esse tempo eu só fui... É cinema, né, gente? Entendi. Você fala, eu vou ao meu marido. Olha aí que eu vou... Onde você vai, Michael Myers? Tô arrumando, a gente acabei de conhecer, já tô arrumando o cabelo. Amor, não me leve a mal, é que eu sou fã dele, tá? Você não vai ficar parindo aí. Eu já volto. Tá bom. O cabelo dele tá estranho atrás. Tô despenteado. Enfim, pessoal, aqui acontece de tudo, né? Até o Michael Myers apareceu aqui em casa. Meu Deus, que medo. Então, gente, como eu estava falando pra vocês antes dele aparecer, que ele tá muito aparecido, esse Michael Myers, todo mundo aqui que ia ser aparecido. A gente vai no cinema, a Helena tá se trocando, e a gente vai dar uma voltinha no shopping hoje. Deixa eu mostrar pra vocês, ó, meu look de hoje. Estou com essa blusa aqui do Fred Kruger, nada a ver com filme, e o meu tênis novo que o meu marido me deu. Nada a ver com filme também, mas é de terror. Gostaram, pessoal? E ele voltou, o Michael Myers voltou. Oi. Posso aqui? Olha, obrigado. Como você sabe que eu gosto desse suco? Te conheço bem, viu? Você nunca me viu, mas eu sempre tô por aí. Ah, olha, gente, eu sabia que a gente tinha uma conexão. Obrigado, viu? O que você tá usando? O personagem, né? Só de curiosidade. O que você vai fazer? Tem algum problema? Eu sou assim, gente, sou afrontosa. E, ó. Não, eu sou fã dele também, mas, ó, eu sou muito mais fã de você. Sério. Muito mais, muito mais. É, gente, que vergonha. Sério? Obrigado, hein, gente. Convido vocês aí pra assistir meus filmes. Ele vem fazer propaganda. Não tá pagando nada, ele não vem fazer propaganda no meu vídeo, ó. Nós não, né? Vocês tiveram que comprar o ingresso ainda, né? É, gente, esse ingresso é comprado. Ó, eu vou lá ir pra estrear do seu filme, mas eu comprei, viu? Qual, qual? Se a gente morasse no Brasil... Eu quero. Se a gente morasse no Brasil, a gente provavelmente ia ver de graça, né? Eu acho. Ou não. Não sei, dá um bilhetinho de graça no Brasil. Ou não? Não dá nada não, gente. Não, nem... Olha, nem pra mim. Tá louco. Então, pra seu abração, ó. Sua roupa, sua roupa. O quê? Tá linda, tá gata. Mas, ó, é outro personagem. Tá muito bonito. Gostei do seu tênis, viu? Gostou? Obrigado. Ganhei do meu marido. É? Uhum. Ex-marido, né? Não. É o meu marido ainda. Eu sou só fã, mas... Dei um jeito nele, ó. Por isso que ele não tá aqui. E agora, gente? Agora vão comigo, gata. Não? O que que vão acontecer aqui? Tá louco, enfim? Tá tirando o bagulho? Deixa eu ver, galera. Já vai começar. Tá, eu vou chamar meu marido. Você não matou ele, não, né? É zoeira. É brincadeira, brincadeira, gente. Não posso morrer em ninguém. É tudo cinematográfico isso aqui, tá? Tá bonita a sua roupa, hein, Michael Myers? Deixa eu filmar o seu outfit, peraí. Olha o outfit do Michael Myers, gente. Posso chamar de Mike Myers? Pode. Tá. Que é já que eu sou sua amiga agora, né? Ô, louco. Vixe, eu perdi o meu respeito. Porque eu gostava de você, porque você era sério. Ah, tá. Posso chamar de Mike Myers? Vem comigo. Tá, vamos. Onde a gente vai? Aqui. Você não vai assustar a minha filha, não, né, Michael Myers? Não, não. Não? Não? Eu acho errado. Ah, então tá bom. O que você vai fazer? Sei, sério. Vai ler a revistinha da Steve Nicks? Tá no estilo, ó, gente. Tá de botona. Quer que eu acenda a luz pra você, Michael? Por favor, por favor. Pronto. Então é isso, gente. Vamos lá conferir a estreia do meu filme. Pré-estrenha, né? A gente tá fazendo a maior propaganda pro seu filme aqui, hein? De graça. Muito obrigado. E eu gostei da sua roupa, você queria falar isso também. Gostou? Obrigado. Mesmo sendo do Fred? Não, eu fiquei um pouco filmado no começo, mas... Gostou do meu tênis? Bonita. Mas sabe o que que é? É que não lançou do seu, da sua coleção, só lançou do Fred Kruger. O pessoal não tinha dinheiro pra pagar os direitos autorais. Ah, entendi. Eu não sabia que você falava português. Nem sabia nem que você falava, de dar português. Então, é que eu só falo português. Por isso, no filme, todo mundo me pergunta as coisas em inglês e eu nunca respondo. Ah, entendi. Gente, ele resolveu um mistério aqui no canal. Caramba. Olha, eu nunca ia imaginar um negócio desse. Deixa eu ver se eu não... Vamos lá? Não te dê essas intimidades não, hein? Hum, desculpa. Chama seu marido. Vamos lá ver meu filme logo antes que vocês percorrem. Eu quero te apresentar minha filha. Hã? Quero te apresentar minha filha. Ela é sua fã também. Ontem a gente tava... Hã? É sua fã? É sua fã. Ontem a gente ficou assistindo seu filme. Ah, porque hoje é a continuação, né? Que a gente vai ver. A gente ficou assistindo seu filme ontem até de madrugada, quase. Ela é fã? Ela é fã. Vou levar um presente pra ela. Vai levar? Ah, mas esse aqui já é meu, vendo? Tá bom, tá bom, tá bom. Calma, você não vai me ameaçar, não. A luz não corta as crianças, tá cheirando sangue, né, gente? Tem uma fã aí? Tá colocando fã. Tá colocando fã, minha fã. Ó, a fã ignorou. Que isso, gente? Falaram que você era minha fã. Não é nada. Trouxe um presente pra você? Você não é fã dele, Helena? Eu tô grafada, hein? Ela te ignorou. Helena, você tá emocionada com o Michael Myers aqui em casa? Não. Não, se agora, Michael. É assim mesmo, gente. O pessoal morre de medo mesmo de mim. Onde você tá indo? Eu tô indo para o filme, que vai começar daqui a pouco. Ah, tá. Beleza, então. Acho que eu vou junto. Então, então vamos, vamos. Ah, deixa eu tomar seu suco. Ah, é verdade. Você me deu o suco e eu larguei. Queria pegar de volta. Tá rico, tá milionário. Então fica aí um abraço pro seu marido, gente boa. Um abraço pra sua filha. Ficou emocionada quando me viu. É isso aí. Criança é assim mesmo, gente. Por dentro ela tá gritando. Ela tá berrando. É verdade. Mas por fora, é difícil. Tô acostumado. Tá. Tchau, Michael. Tchau, galera. Te vejo no cinema. Um abraço pra vocês. Confira aí meu filme. Confira o dia a dia. Se inscreva nesse canal que me recebeu tão bem. Deixa seu like aí. Já deixa aí. Comenta. Filminho com o Mike. Na intimidade. É Michael, mas pros amigos é Mike. Filminho do Mike. Tô segurando pela lâmina. Vai cortar. Calma aí. Então é isso. Vamos lá com a galera passear. Canal Gente Boa. Família Gente Boa. Eu tô achando que o Michael é brasileiro, gente. Eu tô achando. Ó o louco. Gente, desci aqui. Tô procurando um Diogo. Amor. Ah, onde você tava? Eu fui comprar água pela metade, ó. Ah, tá. Achou? Achei. Nossa, gente. Que gato. Tá muito lindo. Gente, eu amo quando ele solta o cabelo de preencher e põe a bota. Ó. É de bota. Amor, você não sabe quem apareceu aqui. Depois você vai ver nesse vídeo, porque eu ainda tive sorte que eu gravei tudo. Michael Myers. Ele apareceu aqui? Uhum. O louco, eu tô até com a camiseta, que não é, vai no filme hoje. Em homenagem a ele. Ele ainda ficou falando que você era meu ex-marido, dando indireta. Sério? Ah, danado. Eu que fiz o convite pra ele vir, eu mandei no michael.myers.gmail.com, mandei uma sua lista. Falei, você podia vir aí, a galera é fã, que não é, vai na pré-estreia, ele veio tentar roubar a mulher, deu o bebê. Não tentou roubar, mas ele ficou com umas brincadeiras estranhas, só porque eu era fã dele. Você é linda, minha vida. Obrigada, meu amor. Vamos lá, vai fazer o quê? Já compramos, vamos, vai. E eu vou mudar pra tentar entender o que aconteceu. Nossa, será que alguém lembra dessa, se você lembra dessa música, você era fã do Restart, você tinha uma roupa colorida que uns 100 anos atrás. Olha, gente, eu nem vou contar pra vocês como a gente chegou nisso, porque é feio. É. A gente tava falando de um negócio muito feio. Muito feio, mas Restart é linda, gente. Lembra do, do nome do, como é que era? Pelanza, meu. Pelanza. Nosso canal, acho que é o canal mais aleatório do YouTube, né? É. Porque ainda tava... Gente, eu não tô de coqueiro esse acendimento, pra variar. Tá vendo? Amor, corta essa parte aqui, mas cara, tu precisa ir numa bolha. E tem um coqueiro ali, ó. Não precisa cortar, não, porque dá pra ver o coqueiro. Gente, esse ângulo, a gente fica muito zoado, mas não aparece ninguém no vídeo. Por isso que a gente filma assim, às vezes. É, então, às vezes, como tem gente, fica na discretância assim, entendeu? Eu não gosto desse ângulo. Não? Não, porque ficou papuda. Assim é bem melhor, ó. É, então, é questão de ângulo, né? Então, amor, as pessoas já tão olhando pra gente dentro da história. Então, eu vou entrar assim, ó. E aí, galera, tudo bem? O blogueiro da Capricho chegando. Gente, nós tava andando aqui no shopping, nós chamamos uma máquina de pegar bichinha, só que a Helena tem que entrar dentro dela e vai pegar um bichinho. Você quer, filha? Sim. Vamos ver como é que é isso. Negócio muito doido. Então, agora a Helena vai virar uma garra de bichinha, amor? Sim, ela tem que pegar três, mas você disse que não faz ideia. Tipo, de qual que é o médio, qual que é o pequeno, que é pra pegar qualquer um. Ah, é? Eu acho que sim. É, porque ela tem que pegar três pequenos e um grande, né? E um médio. Não sei, amor. Meu Deus do céu, esse negócio é muito louco, ó. Vai, Helena. Gente, eu vou filmar de longe pra vocês verem o que que tá acontecendo, ó. Três, filha. Pegou? É isso aí. Meu Deus, que bem-vindo. Quer ir aqui? Deixa eu ver e mostrar lá pra eles. O que que você pegou aí? Pegou um urso sorvete? Sim. Deixa eu segurar pra você. É, e o outro. Vou lá. Mostrando o tamanho dos meninos que eu pego. Vai lá, cara. Uma baleinha. E o bichinho dorminhoco. E aí, filha? Você gostou? Amor, o que que você achou disso? Eu achei muito doido isso daí. Helena virou o garra. Gostou? Foi uma experiência única, né, Helena? Gostou, seu bicho. Nossa, os caras estão quietos. Eles vão coer, os meninos mó grandão vão. Gente, os meninos mó gigantes, mano. Eles são maiores... Eu vou postar de longe, galera. Eles são mais altos que nós, né? Sim. Que da hora. Bom, mas isso é muito engraçado. É muito. É legal, filha. É? Helena, mó rápida. Você viu? Catou rapidão. Oi. Oi. Fala, Diogo, filma a gente. Diogo não, amor. Não chama ele de Diogo. Vem aqui, Nenê. Eu falei, tinha uma gente na escada rolante, porque ele ama escada rolante. Eu adoro escada rolante, gente. Uma das partes favoritas dele, passear no shopping e ficar subindo e descendo na escada rolante. Agora a gente tá procurando uma Cephal, que eu queria comprar umas maquiagens novas. Tem alguém me ligando. Eu lembro que tinha uma Cephal aqui. Eu só não sei se é em cima, embaixo, onde que é, mas tem uma Cephal. Eu também não lembro. Tem essa loja aqui, gente, que é muito legal, que Diogo sempre compra os pop. Deixa eu mostrar pra vocês. A loja é essa aqui, galera. Ela vende pop. É mais de pop mesmo, né, amor? Tem uns bonequinhos. Olha esse que ela tá falando desse Jack aqui. Mas assim... Não, não é o Jack, amor. É o doutor. Não, é o Jack. Ah, é. Jack Scaldington Snow Mobile. É mesmo, nossa. Parecia ele, né, amor? Olha o Icky. E o senha, amor? Tem aqui, ó. O senha de Sagitário. Nossa, que bonito. Olha a fera. O Burial Juice. Essa loja, a gente vai mostrar de fora aqui pra vocês, né? Ela tem... Tudo é pop. Tudo isso é pop. É muita coisa. E tem bastante pop raro, né, amor? Tem, tem um monte, um monte. A última vez que nós viemos aqui, a Renata me deu um pop raro, que era do Luffy. Muito bonito. Eu até cheguei a mostrar num vlog já, né, amor? Sim. Tem, tem a hora? Hoje não, hoje não. Hoje a nossa meta é achar a Sephora. Tá, eu não sei se tem Sephora nesse shopping. Tem, neném. Eu vi no Google. É sério? É sério. Tem que ter uma Sephora dentro da Jaycee Panning. Tem que falar com cuidado, só eu vou nessa loja. Não, mas tem sim. Tá, vamos lá então achar. Vamos. Quero achar uma make nova. Aí eu mostro pra vocês, porque eles sempre implicam quando a gente filma dentro, né? É, a Sephora não rola filmar. Não. Vamos lá, amor. Bom, e a Leandro tá carregando um monte de bichinho. Bom que se tiver frio no cinema, você vai ter um monte de bichinho pra abraçar, né, filha? Bom. E aí? Saímos da onde, meu amor? Da Sephora. Gente, fiquei meia hora aí, não achei nada. Nada? Eu gosto, assim, eu não tinha nada específico que eu queria, alguma sombra, não tinha nada. Daí eu falei, eu quero alguma coisa que me surpreenda. Como a gente tá na época de Halloween, achei que ia ter alguma coisa diferentona, que nem tinha lá na Uta Beauty. Ah, aquela lá tava legal mesmo. Então, gente, mas eu não achei nada. Eu não precisava ser de Halloween, mas eu achei que ia vir alguma coisa assim... Tá diferente, né? Não tinha nada. Daí, né, tamo numa parte que eles... A gente tá falando mal da loja na frente da loja. Não, não tem problema, eles tão ouvindo, eu tô falando português, neném. Não tem problema. Mas temos outra... Eu tô falando numa parte do shopping que ela é pra fora, né? Parece uma rua, né? E tem uma loja da Mac aqui, né, Ana? Sim, a gente vai lá ver se eu acho alguma paleta, alguma coisa diferente, gente. Será? Porque eu tenho bastante coisa até também, então eu não vou comprar qualquer coisa, né, gente? Eu sou seletiva. Ó, meu marido. Ó, o que que é isso? Vamos comer, gente. A gente pegou uma coisa saudável de um lugar que chama Hummus Republic. E ele vem hummus, vem um monte de legumes, vem uns frangos de carne, de soja, é uma coisa meio vegana, meninas. É, então. E meninos. E tava muito engraçado porque era a nossa primeira vez lá e é um pouco confuso de pedir. Sim, mas a cara tá ótima, olha, gente. O da Helena é um frango de limão, esse daqui é o Hummus. E aí vem também uma massinha e um chá. Parece gostoso, né, amor? Parece gostoso. E daí a moça também que tava atendendo era, acho que, um dos primeiros pratos que ela tava fazendo. Era o primeiro prato. Então ela não sabia como pedir, mas ela também não sabia como oferecer, então tava engraçada. Sim, é aquele lugar ali, gente, ó, não sei se tem no Brasil, ó, Hummus Republic. Mas vamos ver se é bom, hein, Helena? Vamos, tô empolgada. Nossa, é muito gostoso, né? Uma comida muito diferente. O que, filha? Uma comida muito diferente. Dá uma nota. Dez. Dez. Gente, ela não estava vendo a câmera, você já estava vendo a câmera aqui? Não, né? Peguei a reação dela espontânea sem querer. Amor, o que que você achou? Hum, é muito gostoso. É. Tem grão de bico, mas eu tenho que comer grão de bico, amor. Uhum. E além do prato, eles dão essa massinha pra você comer no dia também, que parece que tá um chiro, uma boa sorte. Ó, gente, o franguinho não é frango real, mas tem também, né, amor? Esse daqui é real, eu não lembro. Eu acho que esse é, amor. O da Helena acho que não é. É. É o frango limão. Esse hummus é uma delícia, você mistura tudo, né, amor? Uhum. Gente, eu ponho vocês no meu chá. Ai! Quase deixei vocês caírem. O chazinho é esse aqui, ó. Sim, esse chá vende em todo o mercado. Esse é o mercado aqui, né, amor? É. Ele tem versão de latinha, versão de uma coisa. É bem gostoso. É um chá verde tradicional. Hum. Com mel. É muito gostoso. Estamos muito saudáveis, hein? Então é isso, gente. Vamos terminar nossa refeição aqui. Depois vamos ver o filme. Hoje nem vai ter pipoca, porque a gente vai estar cheia. Não, porque é uma meia hora pra começar o filme. 40 minutos por aí. Então, sem pipoca. Diogo tá comendo meu, gente. Olha só. Mentira. Eu dei pra ele, porque eu tava cheia. O pão é muito grande, gente. Olha o tamanho desse pão. Esse aqui é o da Helena, ó. Muito gostoso, pessoal. E o frango, ele não é de verdade. É tudo vegano, meninas. Né, amor? É. Eu não gosto de falar assim. Eu acho que eu falo porque eu não gosto. Aí eu falo meninas toda hora. É, costumou, sabe? Não se eu tinha necessário alguma coisa. Tanto tempo que você passa a falar igual. Sim. Então, pessoal. É tudo vegetariano, vegano. Acho que é vegano. Porque hummus é vegano, né, amor? É, eu não sabia, amor. Não monjo. Eu acho que é, pessoal. Mas, enfim. É muito boa a comida. Achei o preço um pouco salgado. Perguntei pro Diogo agora quanto foi esse. Tudo isso aí que a gente mostrou pra vocês. Foi 50 dólares. É. Geralmente, quando a gente come Naquele chipotle, O Abba Grill, Dá um pouco menos. Dá tipo 40, 38, né, amor? Uhum. Mas assim, né, gente? Comida vegetariana, Vegana, enfim. Geralmente é mais caro mesmo. Mas muito gostoso. Não vem muito, né, amor? Não. É... Eu fiquei cheia. Mas assim, o Diogo, ele come mais que eu comida. Então, pra ele, eu não sei se é suficiente. Como eu tô comendo a parte do seu, tá bom. E provavelmente ele vai comer o resto da Helena também? Hum. Será que você aguenta? Hum, eu acho que não. Dá 10 dólares, mas é caro que a média. 10 dólares faz diferença, né? É. Mas é, vale a pena. Porque gostou, já vale a pena. Você comeria de novo? Não, sim. É? E esse chazinho é uma delícia. Não é, não é. Eu falo real pra vocês, pessoal. Eu gosto mais de comer, tipo assim, pizza. Eu não gosto muito de comida mexicana. Só quando é arroz e feijão mesmo. Porque tem, eles comem também, né, amor? Arroz e feijão. Comem o chipotle, né? Vem bastante arroz e feijão. É, o chipotle. Eu gosto. Mas assim, taco, burrito, essas coisas, eu não gosto muito. Mais pizza, hambúrguer, cachorro quente, lasanha. Eu amo. Eu só comi hoje ali. Eu já tinha visto, tava com muito bonito o lugar, assim, por fora, né, amor? É, bem bonito. Bem limpinho e tal. Chama atenção, né? É, então, ainda tem essas coisas de comida saudável. Chama atenção. Aí eu quis experimentar também, porque eu tô... Ah, tô melhorando a minha alimentação e tal. E aí, consequentemente, a família inteira melhora a alimentação também, né? Porque eu pedi pra comer lá e todo mundo quis também. Ah, todo mundo quis experimentar, né? Falando muito, mas eu tava todo mundo. Então, eu comecei a fazer o meu pedido e todo mundo já quis também. Então, eu falei, ah, então tá. Eu achei até que eles iam comer um hambúrguer, uma coisa. Gente, as fotos desse lugar, tá de parabéns, viu? Vamos lá, vamos lá. Vamos no Republic. As fotos são muito bonitas. Isso que eles deixam no menu, as cores, isso é muito legal. Não, deu vontade de experimentar. Gostoso mesmo. E, gente, ah, eu esqueci de falar pra vocês sobre a MAC, né? Eu fui lá, tava fechando a loja. A MAC fecha mais cedo aqui. Fecha às 7, as outras lojas fecham às 8. Às 8, às 8, é ótimo. E aí, eu entrei na loja, a mulher falou, ah, a gente já tá fechando. Uma coisa diferente daqui dos Estados Unidos, do Brasil, é que, por exemplo, eu já trabalhei em shopping, pessoal, eu sei como é, né? Quando eu chegava com algum cliente, mesmo na época de Natal, você tem que esperar o cliente ir embora, mesmo que ele fique até uma hora da manhã, sabe? Tipo, e você não vai ganhar nada por isso. Pelo menos no shopping que eu trabalhei. Aqui, se você entrou o cliente, eles falam, ó, não pode mais comprar nada, tchau. Fecha a porta na sua cara. E falam pra você voltar no outro dia, que foi o que a mulher fez. Ela educadamente mandou eu voltar no outro dia, né? Aí eu falo, moça, tem que trabalhar no outro dia, não posso estar aqui. Ou você me vende essa maquiagem agora, ou eu não quero mais. Mas ela não pode fazer isso. Ou eles mandam em outra loja, de uma loja que tem um stand da MAC. Você pode ir lá, mas aí tinha pouca coisa, né? É, que é dentro de outra loja maior. Mas eles mandam embora mesmo, não tem essa não. Você chegou... Mas assim, pessoal, eu fiquei sem a maquiagem que eu queria, que eu nem sabia o que eu queria, mas eu ganhei uma só esses dias, amor, que eu achei linda. Olha, ela é bonita mesmo, né? Comigo com você, que é maravilhosa, linda e deslumbrante. Tudo mais no tempo. Eu brinco. Já tem que ganhar do Michael Myers, né? Não, não precisa disputar com ele. Já ganhou, já. Ah, esse batom aqui que eu tô usando hoje, eu não trouxe pra... Deixa eu ver se eu trouxe. Eu vi que o pessoal me perguntou, não sei se foi no Instagram ou se foi aqui nos comentários, no vídeo de ontem. Que batom que era? É aquele que o Diogo me deu, gente. Da Anastasia Beverly Hills, vermelho. Vou ver se eu trouxe. Olha uma chaveirinha da Mulher Maravilha, de Lego. Eu acho que eu esqueci em casa o meu batom, gente. Então eu vou ficar com o meio assim mesmo. Tudo bem, pessoal. Ai, não esqueci não. Tá aqui. Ó, é esse aqui, gente. Ó, Anastasia Beverly Hills. A cor é essa aqui. Deixa eu ver. Nossa, eu tô fazendo igual vovô já pra ler assim, ó. A idade chega, né, meninos? E meninos... Ó, de novo. Tá vendo? É coisas de blogueiras isso aí, amor. Mas fica tanto falando das blogueiras. Fica zoando tanto, ó. Sarafine chama. Foca na Sarafine. Tá focando? Meninas. Foca na Sarafine. Ah, não tá focando. Mas é, Sarafine o nome, tá? Vou retocar aqui mesmo. Olha que linda, gente. Olha, linda. Só um meio. Ficou bom? Ficou bonito. É lindo esse batom, gente. Agora ficou meio mal passado, né? Mas não tem o passeio direitinho antes de sair de casa também. É muito bonito. Ele é mate, fica bem bonitão. Vou jogando a nossa bandeja... Bandeja não, né? O lixo fora. Tá. Aí daqui, pessoal, a gente vai lá pro cinema. Eu acho que sim. Ou a gente vai andar um pouquinho? Não, nós já vamos no cinema, né? Já tá na hora do filme. A nossa sessão é às oito. E tá quase. E agora já tá quase oito, então. Eu vou mostrar um pouquinho lá pra vocês, assim. Será que vai ter alguma coisa? Algum banner, alguma coisa? Eu tô na hora que vinha, né? É Halloween, gente. Tem que ter uma coisa do Halloween. Talvez a Familiadans só. A gente veio ver Familiadans também. Muito legal, viu? Familiadans dois. Espero agora. Então é isso, pessoal. Tá daqui a pouco. Daqui a pouco a gente volta. Oi, gente. A gente terminou de comer antes do filme, então paramos na ATM. Olha essa camiseta que linda. Acho que eu vou levar pra mim, essa, amor. E esse CD, o Inútero, né? Esse álbum é muito da hora. Não é preto, né? Mas tudo bem. Que fede, hein? Esse álbum. O Inútero, temos. Eu acho que quase todos do Nirvana. Deve estar faltando um ou dois, eu acho. Só que não tem meu tamanho. Tem média e tem extra large. Não tem a large. Eu tô em dúvida se eu pego a média ou a extra large. Ó, essa aqui extra large não é tão grande, né? Não. É que eu queria pôr por dentro de uma calça. Nossa, Camila, tá bonita mesmo. Deixa eu ver ali se essa aqui tá melhor do que a mãe. Vai lá, Lenê. Ih, tá três... Não sei se você já falou o preço, né, amor? Não lembro. Não, amor, não falei. Tá muito barato, gente. Vocês não vão acreditar. E ela é feita de material reciclável. Tá 13 dólares. 13 dólares. Eu gostei. Nossa, tá bem cegando essa luz. Vai levar... Nossa, tá forte a luz aqui, né? Eu vou. Eu vou levar essa. Vou levar a extra large. Apesar que ela tá bem larga aqui dos lados, hein, amor? Tá, tá largona. Será que eu vou levar a média, então? Eu não sei. É porque como ela é transparente, ela é de outra cor, gente, tipo assim, ela é... Eu não tenho costume de usar roupa colorida, mas essa aqui eu achei muito linda. É muito colorida, não, né, Lenê? Então, eu tenho medo dela ficar, tipo, aparecendo, transparente, sabe? Ó, ela é meio transparente. Daí se eu levar a larga, pelo menos não vai ficar transparente, assim, puxando, sabe? Ah, mas eu acho que também se fica um pouquinho transparente tem problema, né, amor? Você acha? O que você acha ruim? Amor, o que você acha? Vai ficar pequeno? Eu acho que não vai ficar pequeno, não. Não? Então, eu vou levar essa, amor. Porque eu tenho muita camiseta na larga já. Então, leva a média. Sim, vou levar a média. Fica um pouquinho transparente, fica bonito também, não dá nada, não. É, isso é verdade. Se tiver de sutiã, né, gente? É, então. Não tem problema nenhum. Gente, tem até colete de boqueira aqui. O que é isso? Olha, tá chique o negócio. E quanto custa um coletinho desse aí, amor? Aí, eu acho que tá uns 80. É mesmo? Não, acho que menos. Tá escondido, olha. 50. 50? Passo perto, passo perto. É. Pronto, pessoal. Já pagamos a camiseta. E eu comprei uma dessa daqui pra Helena também. Que ela gostou muito. Quando eu bati o olho, eu falei, acho que ela vai gostar. Aí, você quis uma, né? Olha que legal, gente. Harry Potter criança. Tão fofo. Harry Potter criança. Ai, valeu, criança. Criança. Agora nós vamos pro cinema. Agora vamos. Nossa, e lá embaixo tava uma mofilona. Eu tava quase desistindo da camiseta. Aí, o Joe falou, amor, vamos lá em cima. E aqui não tinha ninguém, ó. Como vocês podem ver. Eu lembrava que tinha um caixa aqui em cima. Porque nós já viemos aqui. E nós chegamos, ela cobrou o nosso. Daí veio outra pessoa atrás e ela já falou que não podia cobrar. Que tinha que ser lá embaixo. Tchau. Tchau, filha. Até mais. Ela fica desesperada. Então, nós somos a última pessoa aqui em cima. Demos sorte, hein? Demos. Porque, nossa, lá embaixo tava... Achei o negócio. Tá, mesmo. Vamos assistir o filme, amor? Vamos. Olha que bonito o cinema que a gente vai. Muito lindo, né, amor? Nossa, esse cinema é lindo, lindo. Mas ele tem, tipo, umas 25 salas, sei lá. O negócio é imensa. É da hora. Galera, entramos. Olha o cinema aqui. É muito grande mesmo, né? Eu já tinha mostrado um teco dele na... Quando eu viejo ver, é cruel, não é, amor? Foi. Foi nesse mesmo cinema. Galera, é lindo, lindo, lindo. Olha. Muito fera. Eu acho que não tem nem o pôster do Halloween. Não. Vamos pra sala. É pra esse lado ou pra aquele? Deixa eu ver. É pra cá, amor. Pra cá. Nossa sala. Nossa sala é a sala 15. Tá, aqui é a 10 e 15. Aqui não entra nada. Mas tem um dinossauro aqui. Não, dinossauro. Um tubarão. Aqui é o dinossauro. Gente, eu vou entrar filmando. Então, vocês vão ver em primeira pessoa. A entrada no cinema. Imagina, eu tô pensando Peppa Pig. Peppa Pig. A Helena, quando era pequena, ela ficava falando o nome do irmão da Peppa, que era a George. Eu falava, é a George? Ela não. Ela ficava brava comigo. Eu não podia falar errado. Aí o pessoal já tava quietinho, né? Mas não começou não, gente. A Helena falou que só tá a gente aqui. Você tá zoando? Gente, é uma pré-estreia. Não, tem duas pessoas só. Gente, o pessoal não quer ir pra pré-estreia? Amor, qual que é o nosso lugar? É J9, 10 e 11. J? É. Galera, vamos subindo aqui, ó. Como vocês podem ver, tá lotadaço. Mãe, meu, isso vai ficar pobre. Caramba. Por isso que ele tava desesperado indo lá em casa. Olha, amor. Olha o seu banco. O meu tá cheio de pipoca. Não sei. Nossa, só o meu tá zoado. Deixa que eu limpo, amor. Não pode deixar. Perfeito. Obrigado. Amor, chegou mais gente? Chegou. Gente, tem eu, meu amor lindo, minha maravilhosa filha e o casal. Amor, como é que o meu tá desesperado em casa, amor? Tadinho, gente. Gente, assim que acabar o filme, eu não ia falar pra vocês se é legal. Gente, estamos saindo agora. Foi muito da hora. A gente já contou pra vocês. Mas gostou do filme, Helena? A Helena adorou, gente. Mas antes eu quero contar um negócio. Só tinha duas pessoas na sala. Por quê? Porque a gente tava na sala do James Bond, pessoal. Aí do nada começou a passar 007. Eu falei, amor, que merda é essa? O que tá acontecendo, né? Aí ele, não, amor, é só o intervalo. Não é o filme, o trailer. Aí ele conferiu. Aí tava lá, 007, a sala que a gente tava. Não era a sala 15, era a sala 10. Aí a gente saiu no meu pau pra ir pra outra sala. E aí tava cheia, gente. Eu falei, nossa, o Mike Myers vai falar ali, coitado. Tava aí. Só que tava nos trailers ainda, em todo o tempo. Nós não perdemos nada do filme. Mas foi muito engraçado, gente. Nossa, tá muito escuro aqui, né, amor? Bom, gente, a gente já falou pra vocês como foi o filme, nem no carro. Então, porque tá mó frio aqui também. Oi. Olá. Deixa eu ligar o aquecedor pra nós aqui, gente. Ai, tá mó frio. Tá com frio, filha? Não. Não, nossa, eu tô com frio. Tô tremendo. Pronto, liguei o aquecedor. Eu tô te filmando porque a câmera frontal do celular fica muito escura essas horas. Não, deixa eu filmar você, então, minha vida. Deixa. Deixa eu ajeitar, então, meu bebelinho. Tá linda. Oi. Gente, o filme foi muito legal. Tipo, apareceu... Eu gostei mais porque, assim, ele é a continuação do anterior, óbvio. É porque, assim, tem uns que são meio desconexos. Esse, ele começa a partir do ponto do filme anterior, né? De 2018. E eu achei legal porque eles trouxeram algumas cenas do primeiro filme. Fizeram um mix de cenas e foi muito legal. Não vou dar muito spoiler, gente, mas, assim, se você gosta de Halloween, eu tenho certeza que você vai gostar desse filme. É maravilhoso. Gente, quando acabou, eu fiquei até triste. Mas, assim, tem umas partes que dá pra dar risada, né? O pessoal deu risada. O tempo é pior que teve mesmo, né? E... Nossa, foi muito divertido, pessoal. Sério. Muito. Fiquei até emocionado umas partes. Teve uma parte que eu fiquei emocionada. Você tá emocionada, né? Não, agora não. Mas tem uma parte que eu fiquei, que é aquela parte lá do louquinho. Ah, tá, é. Sabe? Aquela parte que faz sentido. Sim. Eu só fiquei mais fã do Mike Myers depois daquilo. É muito bom mesmo, gente. Vale muito a pena. E aí, filhas? O que você achou? Legal. Uma nota. E aí? Eu posso só fazer uma... Não é um spoiler, gente, mas, por exemplo, tem um... Ah, eu espero que você não vou conseguir explicar sem contar o filme. Então, deixa quieto. Mas ele coloca, tipo, em questão a questão das pessoas ficarem... Ai, não dá pra falar sem explicar. Mas eu achei legal. Mano, muito da hora. Assiste aí que vocês vão entender. Sim, vocês vão entender. É muito da hora. O filme é... 10 milhões. Achei melhor do que o anterior ainda. Sim, eu também achei. É muito bom. E as cenas... Dá até umas cenas que são incríveis. Tem, tem. Logo no começo tem uma cena que ele aparece, gente. Que ele parece um... É o bichão mesmo. É, parece... É o bichão mesmo, é o bichão doido mesmo. Então, nota massa, ó. Nota massa. Filmão de Halloween, gente. Fica aí, ó. Tem que ver no Halloween, porque o filme de Halloween faz tudo sentido. Sim. Muito da hora, gente. Capricharam pra caramba nesse filme. Se você é fã de Michael Myers, você vai amar esse filme, eu tenho certeza. É, não, com certeza. Vamos pra casa? Vamos, que eu estou com sono. São 10h20. Uau, que tarde. Mas é que hoje é quinta, gente. A gente veio na pré-estreia. E, meu, gente, só pra concluir agora o assunto do negócio de 007. Tinha duas pessoas na sala fora a gente. E aí começou, tipo, a tela assim. E do lado abriu, tipo, o James Bond andando na lateral. Daí eu fiquei, amor, isso tá muito cheio de coisa pra ser só. A parede, que sabe a parede normal, que fica na tela? Uhum. Nos lados, tava... Ele andando. Então, eu falei, tá too much pra ser só um trailer. Era mais do que 3D, o negócio era muito doido. Era, era... E era o James Bond mesmo. Por isso que só tava gente na sala. Na sala do filme do Halloween, tava mais cheio. Bem mais, né? Só que daí não deu pra mostrar, porque nós chegamos... Já tava nos últimos trailers, né? Sim, tava luz apagada e tal, né? Por um momento, também tinha gente dos nossos lados. Gente, eu comprei o ingresso online e tinha um número 15 no ingresso. Ela falou, é o auditório. Tinha o número 15 lá no ingresso online e falou, é o auditório. Daí tem as cadeiras marcadas, né? Não era o auditório, gente. Sei lá que desgraça aquele número 15, mas era... O nosso auditório era o 10. Eu cheguei todo... Falei, nossa, que pena, né? Não vai ter ninguém, o filme não vai ver e tal. Não, né? Tinha um que sai correndo assim, ah, o filme já começou, mas no final deu sorte. Eu pensei e falei, nossa, eu acho que por ser quinta-feira, o pessoal deve tá cansado do trabalho, vai vir na estreia, né? No fim, não. Não, tinha bastante vídeo. O pessoal não queria ver James Bond mesmo. É. Galera, veja o Halloween, não o James Bond, nesse Halloween. É muito bom. É muito legal. Então é isso. Acho que vamos encerrar por aqui. Vamos. Vamos pra casa dormir. E... Se você assistiu o vídeo até o final, comenta aí. Filmão de Halloween. É uma boa coisa pra comentar, né? Porque eu já tô com sono, eu não sei. Isso aí é uma boa coisa, amor. É uma boa coisa. Tá com cara de sono mesmo. Então até a próxima, galera. Se inscreve no canal, compartilha, deixa like e tchau. Tchau, tchau.